E aí, pessoal, eu mal saí do BBB e o Multishow já me convidou para o desafio do eliminado. Eu acho que eu fiquei um tanto quanto famoso, né? Eu vou falar alguns tipos de celebridades e, logicamente, eu vou linkar ele com alguns brothers ou sisters da casa. Por que não, né? Para começar, a celebridade inacessível, que deixa o fã esperando na porta do camarim, né? Que é aquele que a gente não gosta, né? Além disso, ele sai pelas portas do fundo, assim, não dando atenção para ninguém, né? Eu vou botar o Rodrigo. O Rodrigo é a cara dele, isso, entendeu? Ele é aquela pessoa que o quê? Ele finge que dá atenção, mas, na verdade, dá não. É o Fumacinha. A gente costuma falar de muita casa que ele era o Fumacinha. E na celebridade, também, em cirurgia plástica, que emenda o procedimento estético atrás do outro, né? Inclusive, faz aquela harmonização parcial, aquele que puxa daqui até aqui. É a Bárbara, né? A Bárbara é aquela, assim, você vê que, assim, o pedido dela até é Barbie. Porém, Barbie é o... Não posso falar aqui, logicamente, senão vou perder um emprego que eu nem tenho ainda. E tem a celebridade queridinha, né? Aquela que está em toda a festa, inclusive na farofa da J.K. Eu podia falar isso, hein? Na farofa da J.K., né? Ou no TikTok, logicamente. Porque a celebridade queridíssima está em todo o TikTok. Inclusive, eu tenho que começar a bombar o meu. E quem é essa? Logicamente, estamos falando do Vini. Estamos falando do Vini. O Vini, ele gosta de um VTzão, assim. Ele dança, ele começa, ele vê uma câmera e ele já pensa assim, ó. Vou vender o meu peixe aqui, ó. Não é à toa que ele já está querido pelo Brasil inteiro, inclusive. Muita saudade, Vini. E tem a celebridade exigente, né? Que é a celebridade que o quê? Ela pede 30 toalhas brancas, 50 garrafas pets, assim, não bebe uma. E também aquela comida japonesa no camarim, além dos 50 mil travesseiros rodeados pela cama inteira, né? Eu vou me colocar como a celebridade exigente. Eu sou um tanto... Eu sou famosa. Desculpa, gente. A gente não pode deixar de falar também a celebridade arroz de festa, né? Que topa participar de qualquer evento ou reality show. Ou seja, sai daqui e já vai correndo para um rural, entendeu? Eu me identifico com esse porque eu sou daquele que não gosta de aparecer. Mas tem uma pessoa que gosta mais de aparecer do que eu dentro da casa. O nome dessa pessoa é Slow. Slow. E esse prêmio vai para você, meu amor. E tem a celebridade influencer, que é a mania nacional. E tem milhões de seguidores, né? A famosa celebridade Juliette. Essa a gente pode falar que é quem? Deixa eu ver. Ai, essa é complicada, hein? Mas eu vou botar a Lynn. A Lynn tem esse perfil. Ela chega já chegando, causando. E eu tenho certeza que vai viralizar essa criatura na face de Deus da Terra. E é isso aí, galera. Agora me conta você, aqui nos comentários, qual celebridade você seria. Fica ligado nas redes sociais aqui do Multishow, que tem conteúdo exclusivo toda semana. Para você não perder nada do BBB22. Fechou? Valeu! Onde é que eu assino minha carteira de dia de dia? Dia de dia. É?